Gosta de mocego? Gosta de mocego? Eita! E isso aqui foi? Nunca mataram nenhum não? Não não! Aqui era o lameiro dele Aí era o lameiro dele Eita! É uma... Essa água que cai aqui Eu acho que é a água de uma milha que vem lá de cima A água que ela recorre de cima Ela come E depois ela vem aparecer que um grande aqui ó Exatamente Que um grande aqui é essa água que ela está aqui Essa daqui talvez tenha mais tempo Você pode ver que ela não tem nada a ver com essa daqui ó Não, ela não tem nada a ver com essa daqui Não tem nada Não tem nada a ver com essa daqui Aí tem uma mina É um pedacinho da natureza isso aqui No centro E quando cai debaixo ali ó É Essa água que muitas vezes eu já tenho que pensar De analisar ela Porque ele é diferenciado Se você pegar ela na mão O que você vê dela Você vê a diferença dela Para essa cidade Vai ficar duas Entendeu? Que interessante o caralho Que coisa boa Que coisa boa Que coisa boa